Música A empresa Júnior de Economia e Administração da Exalc calculou no mês de julho o índice de variação da cesta básica, que apresentou uma leve queda. Para falar um pouco sobre essa variação, nós trouxemos a Isis Lourenço, que é um membro da EGEA, para explicar. Isis, quais foram os produtos que variaram e o motivo? Os principais produtos que variaram foram a batata, por conta de uma oferta no mercado, o feijão e os ovos. O feijão deu uma variação porque ele aumentou o plantio, o que diminuiu também a sua qualidade. E os ovos, o principal motivo foi merenda escolar, que com as férias diminuiu a demanda e também por conta da copa, as férias foram mais longas. E na categoria limpeza doméstica e higiene pessoal, quais foram os itens que mais variaram? Na categoria doméstica e higiene pessoal, houve um aumento, tanto do detergente quanto do desodorante. No entanto, eles influenciam muito pouco na cesta básica. Obrigada, Isis. Obrigada a você também pela sua companhia e nós nos vemos no mês que vem. Tchau!